Música Gravando? Gente, esqueci de mostrar outro item essencial feminino, meu banheiro de barraca. Eu nem desço da barraca, eu uso aqui o potinho de água, 3 litros. E o meu suporte aqui baratinho de 2, 3 reais, ó. Bem prático, bem portátil, e ele faz a higiene, fica limpinho, ele seca rápido, é super bom, recomendo. Guardo aqui no meu lixinho, ó, que é um potinho de sorvete. Eu deixo geralmente um papel higiênico aqui, guardo tudo na sacolinha, fecho, embalo e levo pra barraca. Então mais uma dica aí, itens essenciais, espero que vocês gostem. Música